Vamos ouvir o sofoneiro da terra, tocando a música de Luiz Gonzaga, Sonho de Guerra. Essa música vai para Natal e sua namorada. Essa música vai para Natal e sua namorada. O juiz te obriga, viu? Não foi a você, é qualquer um que fizer errado. O juiz te obriga, viu? Não foi a você, é qualquer um que fizer errado. O juiz te obriga, viu? Não foi a você, é qualquer um que fizer errado. O juiz te obriga. Vai, louco. Vai, louco, apaixonado. Vai namorar comigo sim. Obrigado.